Esse lado é bom, esse é o discípulo do Rio de Janeiro Ele tem mandado O cara faz isso O cara faz isso O cara faz isso O cara não tem respeito para as costuras Qual que é aquele de cabelinho pretinho? É o baixinho, bom dia Ele tá no passo Você tá no tempo Eu não sei agora, vai achar o camisa nova Eu não sei agora, vai achar o movimento É o que eu tenho O que eu tenho O que eu tenho O que eu tenho Obrigado.